Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é o João Vito, seu melhor amigo. E hoje vamos jogar Brawl Stars. Gente, eu comprei aqui a skin da ZombiBi, eu comprei essa skin aqui. Aí também eu tinha participado aqui o desafio das 12 vitórias, mas não consegui ganhar, mas não tem problema. E agora vamos jogar. E agora vamos jogar Brawl Stars. E aí E aí O box Mas não tem problema Vamos tentar de novo Vamos tentar mais uma vez É uma colete Ih, tô cercado Tô extremamente cercado Ah, e também Gente Um feliz pra ruim Um feliz Halloween pra todo mundo Também Ai Morri Não morri Pede um traféu Não tem problema Vamos tentar mais uma vez Vamos lá, gente Vamos lá Vamos lá Morreu. Morri, mas não tem problema. Bom, gente, o vídeo vai ficar por aqui, gente, dá like, se inscreva, ative o sininho da notificação e tchau, fiquem com Deus, tchau, tchau, sigam meus bons. Se inscreva no canal.